e para você que segue o nosso canal hoje nós estamos de volta a feira livre de lingui do norte todos os detalhes desse sábado de feira o primeiro sábado e o mercado da carne está funcionando e nós vamos trazer para todos que seguem o nosso canal vida matemática de lingui chegando aqui no mercado você pode levar o melhor que o limbo e de nós todo mundo alegre rapaz trabalhando no mercado e o outro voltou hoje temos carne e porco como é que está o quilo do carneiro é retomando as suas atividades dentro do mercado da carne e hoje é um dos primeiros sábados que vocês estão aqui vendo esse retorno ao mercado produtor 80% tem cliente aqui atrás de comprar carne é o nosso aqui para assumir moeiro do novo opa como é que está o quilo do cara do cara de lá aqui a com a tanque a 20 reais do quilo traíra 18 reais o quilo da traíra o quilo de casco hoje é 12 reais hoje estou mostrando aqui que tal que longe da carne de moeiro primeira a primeira hoje o povo de nós retornando ao mercado para fazer suas compras como é que está o preço da carne hoje r$ 30 a de primeira eu vou testar o quilo da carne de porco a população voltando a fazer compras aqui no mercado nas carnes em língua e do norte tem novidadores para o cliente comprar carne hoje o que nós temos aí tem uma costela de boi e mão de vaca 2 mil mão de vaca olha aí rapaz e a mão de vaca está de quanto hoje 17 reais o quilo da mão de vaca e a costela amiguinho 17 também né também coisa boa direto do mercado público eita e aí dedé tudo bem e aí como é que está o preço da carne moída a carne moída aí essa daí é 20 reais é a pergunta como é que está o quilo da carne de segundinho aí 27 mais 25 e se procurar picanha tem picanha tem 35 reais o quilo da picanha do imbuí do norte no mercado público são de um trabalho que o pai né há muitos anos vendia carne que o mercado era 10 isso é mais um ensinamento que a menina o ensinamento que deixou pra mim pois é o pai era uma era um dos tradicionais vidros de carne aqui muito conhecido dedé era quando quem chegava no mercado já encontrava vidro aqui de sorriso a gente tem uma boa recordação dele viu e boa sorte dedé a perfeita o deus irmão e na minha vida aqui no centro a outro ponto que eu vou mostrar aqui a movimentação nessa área que é vendido frutas aqui no centro do imbuí do norte e aí e aí e aí e aí e aí e aí